Vai mudar tudo no Warzone Mobile! Se você acompanhou o início do Warzone Mobile, você viu o jogo ganhar novas mecânicas com o lançamento do MW2 no ano passado. Ele ganhou mecânicas como Dolphin Dive e até conteúdos como mapas do próprio MW2. E dessa vez não deve ser diferente. Com o lançamento do MW3, muita coisa nova pode vir para o Warzone Mobile, e essas novidades podem incluir desde novos mapas para o multiplayer, até novas mecânicas que vão mudar tudo no jogo. E é sobre isso que vamos conversar aqui nesse vídeo. E claro, não esquece de passar lá na OneXBet, que é a patrocinadora do Brasileirão, a patrocinadora do vídeo de hoje também, tá? Então, além de simplesmente você apostar, você concorre a prêmios apostando em jogos do Brasileirão. Vocês ganham 25% de cashback em depósito de R$30 ou mais com o PicPay, e ainda ganham 100% de bônus em seu primeiro depósito com o link e cupom que estão aqui abaixo na descrição, que basicamente dobra o seu saldo para apostar. E claro, tem como criar uma aposta mais segura, apostando em escanteios, gols da partida e muito mais. Só lembra de apostar com moderação, tá? Não vai sair gastando dinheiro do aluguel, pelo amor de Deus, tá? O link tá aqui abaixo na descrição. Fala, galera! Zanderoid Game, é quem fala com vocês, é o Robson. E, manos, eu joguei a beta do MW3 por 3 dias até chegar ao nível máximo, e nesse vídeo eu vou contar como foi a minha experiência. Afinal, se algumas dessas coisas forem adicionadas ao multiplayer, e quem sabe até o Battle Royale do World of the Mobile, muita coisa vai mudar no jogo. No meu ponto de vista, vai mudar para melhor, mas é algo relativo. Então assiste o vídeo até o final e depois comenta aqui se vocês acham bom ou ruim. E é claro, já aproveita para deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, que é coisa simples que vocês fazem, mas me ajuda muito, tá? Então deixa o like, se inscreve e vamos para o vídeo. A primeira coisa que vale a pena a gente destacar é o TTK, que vai ficar mais alto, tá? Para quem não sabe, TTK, galera, é basicamente Time to Kill, o tempo que você leva para poder matar o seu adversário, tá? A quantidade de tiro que você tem que dar, é basicamente isso aí. O Warzone Mobile, ele segue a mesma base do MW2. A gente tem 100 de HP no multiplayer, e no Battle Royale, se estivermos com as três placas, a gente ganha mais 150 de colete, digamos assim, totalizando 250 de HP total, tá? Já no MW3, o Time to Kill é maior, porque a vida padrão aqui é 150, não 100. Ou seja, 50 a mais do que no MW2, e consequentemente você precisa atirar mais para conseguir a kill. Mas pode ficar tranquilo que não é nada no nível do Apex Legends não, tá, rapaziada? Porque no Apex Legends Mobile, por exemplo, que muitos de vocês tiveram a oportunidade de jogar, ali sim o negócio é hardcore, porque dependendo do nível de colete, você precisa literalmente gastar todo o pente de munição que você tem. Já aqui, não é isso, né? Não é nesse nível, não. É de 5 a 6 balas, dependendo também da arma que vocês estão utilizando, se é headshot ou não, se é no tronco, se é nas pernas. Então, tudo isso conta. Porém, a média ali é de 5 a 6 tiros para poder matar, que é mais demorado do que o MW2. Ou seja, no Warzone Mobile, caso o Time to Kill também fique mais alto, vai levar mais tempo para vocês eliminarem seus adversários. Mas como eu falei, não é nada exageradamente absurdo não, tá? E outra, pode ser que isso venha apenas para o multiplayer, não necessariamente para o Battle Royale, considerando que lá tem as placas, então não sei se casaria muito bem. E pode ser que isso nem venha para o Warzone Mobile, mas como é uma mudança notável, vale a pena eu falar, porque se vier, vocês já vão saber como é que deve funcionar. Outra coisa que deve chegar ao Warzone Mobile, e aqui eu acredito ainda mais que realmente vai ser adicionado a ele, é a movimentação mais acelerada, tá? Porque assim, eu já acho que o Warzone Mobile tem uma movimentação muito boa no aspecto rapidez, mas a do MW3 parece estar na velocidade 1.5, cara, sem sacanagem, tá? Eu até cheguei a comentar isso lá no Twitter, o X, na verdade, né? Que parece que o jogo está mais rápido do que a minha capacidade de pensar. Imagine aí que eu estou pensando na velocidade normal, né? O 1.0. E o jogo está na velocidade 1.5. Tipo assim, nesse nível assim, tá ligado? Tem hora que você só vai seguindo o ritmo que o jogo estabelece para você, você vai andando meio que no modo automático mesmo, mas você não consegue pensar em estratégia. Pelo menos para quem não está acostumado com esse nível, digamos assim, de rapidez, tá ligado? Então é uma questão de adaptação. Nas primeiras horas que eu estava jogando a beta do MW3, eu fiquei nessa brisa aí. E eu não estou nem falando de slide cancel, nem nada do tipo, não. Eu estou falando da movimentação do jogo. Parece que o boneco está literalmente correndo mais rápido. Não sei se na prática é isso, mas que realmente dá uma impressão de que está tudo mais rápido, tudo mais corrido. Isso de fato é. Lembra até a movimentação, e eu estou falando que lembra, não que seja a mesma coisa, mas no questão ser hardcore. Parece que a adrenalina está ali no alto nível. A movimentação do Apex Legends Mobile, com o Bunny Hop e os caramba 4, que deixava tudo mais pró, digamos assim, tudo mais hardcore, tá ligado? Então eu gostei muito, porque eu particularmente gosto dessas movimentações mais aceleradas. Não tenho muita paciência para jogo que você fica muito paradão, ou andando no mapa. Então, para mim, cara, estava muito da hora, tá? Uma parada que pode ser que também chegue é o reload cancel, né? No caso, o cancelamento de recarregamento, tá? No Warzone Mobile, se você clicar para recarregar, o seu boneco vai recarregar. Então se você clicar para recarregar e aparecer um player inimigo, ou você morre e espera uma arma recarregar, ou então parte para ir na mão mesmo, então troca para arma secundária, a questão é que não dá para vocês cancelarem a animação de recarregamento depois que ele já tira o pente da arma. Já no MW3, se você começa a recarregar e aparece um adversário, você pode atirar que a animação de recarregamento é automaticamente interrompida. Claro, se vocês ainda tiverem com poucas balas no pente, né? Se você não tiver nenhuma, aí não tem como cancelar, porque precisa recarregar, né? Isso vale para o bem e vale para o mal, tá? Vale para o bem no sentido de que, por exemplo, às vezes a gente ali está com 15 balas ainda no pente, clica para recarregar e de repente dropa um player na sua frente, naquele momento ali, e vocês podem atirar com aquelas 15 balas que estavam no pente antes de você recarregar. Agora, se você tinha duas balas no pente, por exemplo, e clicou para atirar, ele vai cancelar o recarregamento, vai atirar as duas balas que tinha, depois vai recarregar de novo, e aí sim você morre, então vale para o mal também, né? Isso é meio óbvio. Uma parada que eu gostei muito, cara, foi uma espécie de mira lateral. Eu estou falando dessa maneira porque eu já vi o nome dessa função, mas eu esqueci. Eu joguei muito com essa função na beta, e cara, eu curti bastante, tá? Simplesmente se você clicar no V, né? Pelo menos no teclado, enquanto você mira, o jogo vai alterar da mira tradicional e vai mirar com a lateral da arma. Essa mira, digamos assim, né? Entre aspas, tem menos precisão que a mira normal, porém tem mais precisão que o hipfire, e te dá mais liberdade de controlar a mira em curta distância, da mesma forma que o hipfire é mais ou menos parecido. E na beta eu usei muito isso, cara. Gostei pra caramba porque, poxa, você ganha mais precisão e não custa muito a sua movimentação, não fica muito travado porque você está mirando com a mira tradicional, a mira óptica ou a mira de ferro da arma, tá ligado? Então é como se fosse a mira no ombro do New State. Ou seja, te dá mais mobilidade do que a mira óptica ou a mira de ferro e te dá mais precisão do que o hipfire. Então, né, eu acho que é um casamento legal. E por último, a gente precisa falar dos mapas, rapaziada, que é o seguinte, o único mapa que eu curti 100% de jogar na beta foi o High Rise, eu acho que é assim que se pronuncia, né? Que tem no COD Mobile, inclusive. O resto tem um defeito ou outro. Por exemplo, eu curti jogar em Skid Row, eu acho que é assim que se fala também. Mas é um mapa relativamente grande. O mapa da favela é cheio, tipo assim, cheio mesmo de zé telhado, tá? Porque a jogabilidade atual do jogo é mais favorável a isso. Talvez não lá no MW2 original, se não me engano de 2011, porém hoje, em 2023, com o parkour avançado que o jogo tem, é mais favorável. Toda hora tem vagabundo no telhado, escondido atrás de caixas que estão ali pra compor o mapa, ou então deitar-os atrás de muretas pequenas de bloco. Então, sabe coisas básicas que talvez seja irritante? Como você morrer toda hora pra vagabundo lá no telhado, deitado ou agachado atrás de alguma estrutura? Então, tem alguns mapas, na verdade a maioria dos mapas desse jogo, dessa versão, é assim, porque são mapas antigos, meio que remasterizados pra um jogo atual, né? Então assim, se for pra eles adicionarem no Warzone Mobile, no multiplayer, né? Que pelo menos sejam os mapas que prestem. Mas eu não duvido nada que eles metam logo o Rust, por ser um mapa menor. É até um mapa que também tem no COD Mobile, não é lá tão ruim assim, mas não é um dos mapas mais convidativos, principalmente se você for iniciante. Como eu, inclusive, tá? Mas se eles quiserem adicionar High Rise, por exemplo, que eu gostava muito no COD Mobile, vai ser muito bem-vindo pro Warzone Mobile, porque ele tem uma estrutura bem direta ao ponto. Mas e vocês? Testaram a beta do MW3? Tem opinião que é favorável ou desfavorável a minha? Comenta aqui abaixo, tá? Deixa o like no vídeo também. Se você é novo por aqui, se inscreve. Até o próximo vídeo. Valeu!